DJ Aberton Detona, né? Só putaria, né? Piquezinho, tá ligado? Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, gemi alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado, gemi alto pro seu soldado Piquizinho tá ligado? Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje eu te coma armado, gemi alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje eu te coma armado, gemi alto pro seu soldado O DJ Everton Detona, o brabo de Cuiar O Everton, Everton Detona, é um cara sem limite Cafofo de Trafica, onde ela sempre fica Piranha Ventureira, que só quer maconha e pica Cafofo de Trafica, onde ela sempre fica Piranha Ventureira, que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Toma Dama Pau, Toma Pau, Toma PauÃO Piquezinho tá ligado? Gosta Que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Gemi em alto pro seu soldado Gosta Que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Gemi em alto pro seu soldado O DJ Everton Detona, o brabo de Cuiar O Everton, Everton Detona, é um cara sem limite